Música Olha só meus amigos, tem passarinho preso na gaiola, na cidade de Bom Lugar, vocês estão acompanhando Aqui pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal, essa motocicleta também vai ser apresentada com um passarinho preso na gaiola Não só esclarecer, eu não entendi aqui Mal entendido, é? Sim Ah sim, será que foi detida, foi isso? Sim Ah sim Está aqui, né, soldados Jean e Roniel apresentando aqui na delegacia essa senhora, lá da cidade de Bom Lugar, passarinho preso na gaiola Então a senhora só veio esclarecer, foi isso? Sim Ah, esse esclarecimento, o que é? Fala aqui de boa pro Romário Vai, eu tiro aqui a luz, vai, fala de boa aqui, vai Não, não só esclarecer o mal entendido aqui Mal entendido, é? Que mal entendido é esse? Fala aqui só pro Romário, ninguém vai saber Depois de conversar com o delegado aí, eu posso dizer alguma coisa, mas falar só com ele mesmo Com ele, né? É Esse negócio do dinheiro aí de 10 mil reais? Só com ele Só com ele, né? É E essa motocicleta aí? Também, só com ele Só com ele, né? É E essa situação aí que a senhora ia fazer uma festa aí, tudo, amanhã? Não Não? Mas a senhora chegou a pegar dinheiro lá desse empresário? Não, só com o delegado que eu quero falar Só com o delegado, né? É, aham Mas fala de boa com o Romarinho, bebê, vai? Não, eu quero falar só com ele mesmo Com ele, né? Ah, o delegado vai falar já com o Romarinho A intimidade minha e agora com o delegado Com o delegado, né? Mas a senhora tá limpa, 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 briluxa aí? Uhum Tá com a sua consciência limpa? E essa informação que o dinheiro tava lá no quarto E a senhora tem ido buscar? Só com o delegado É, né? É Tá aqui, né? Como é o seu nome, bebê? Silvana Silvana, né? A senhora mora lá onde, em bom lugar? Moro no bairro novo Bairro novo, né? Uhum A senhora acredita que é uma laranjada pra senhora, dona Silvana? Mais ou menos Mais ou menos, né? Isso Uhum Vou esclarecer tudo agora Tudo pro delegado Delegado da área A senhora vai abrir o jogo mesmo pro delegado? Sim, com certeza Não pode emitir, que se emitir é crime, dona Silvana Não pode emitir nenhum Dormir na cheirosa Essa ocorrência Dessa parada mal dividida Foi lá na cidade de bom lugar Uma motocicleta está sendo apresentada aqui E também foi trazida pro delegado Descascar esse abacaxi Delegado Paulinho Não sei se é ele que tá no plantão veneno ainda Mas amanhã, dona Silvana vai estar com os olhos brilhando Brilhando Pra falar de boa a respeito Dessa situação, né? Vamos mostrar aqui a motocicleta A guarnição aqui Dos soldados Roniel e Jean Apresentando aqui a dona Silvana Roniel, o panorama geral aí Dessa ocorrência lá na cidade de bom lugar Romarinho, chegou pra nós A vítima, o senhor Sidney Relatando que a mesma Teria furtado a quantia em dinheiro Da sua casa, entendeu? Mediante essas informações Nós fomos até a casa da Da mesma Vai, vai Mediante as informações Nós fomos até a casa da mesma Ela nos confessou o ato Que teria furtado essa quantia em dinheiro De imediato Ela nos devolveu a quantia de 10 mil reais Mas a vítima relata Situações anteriores De quantias Subterais de sua casa Mediante essas informações Achamos por bem Trazer a mesma delegacia Pra ser tomada as medidas Roniel, e essa motocicleta? Segundo A conduzida Foi Com o dinheiro dos furtos Anteriores Que ela teria comprado a motocicleta Ela trabalhava na casa desse empresário? Sim, trabalhava de funcionário lá Tava ficando mais rica Do que o próprio empresário Verdade Ela devolveu os 10 mil? De início sim Devolveu a quantia de 10 mil Mas tem a quantia que foi comprado A motocicleta, né? Meu Deus do céu Tá aqui, obrigado Soldado Roniel e Soldado Já nesse plantão veneno Lá na cidade De bom lugar Onde uma funcionária Dona Silvana Amanhã ela vai explicar tudo Para o delegado É só com o delegado Que ela quer falar É o direito dela, né? A respeito dessa situação Mais tarde Dona Silvana Deve contratar aí Um advogado E aí Para ajudar ela No seu depoimento, né? Dona Silvana Foi agarrada Em flagrante Trazida para o plantão central Mais um passarinho Preso na gaiola Mais um conduzido Que irá saborear O bandeco Do governador Flávio Dino Não, rapaz Carlos Brandão Tá aí, né? Então, Dona Silvana Mesmo com esse relato A senhora prefere Falar só com o delegado Sim Sim, né? Fala de boa com o Romarim Ninguém vai saber não Só com ele mesmo Só com ele? Só com ele Mas esses 10 mil A senhora devolveu, né? Só com o delegado A senhora devolveu os 10 mil Só com o delegado Rapaz, a senhora pegou 10 mil do seu patrão Dona Silvana Só tenho a falar Só com ele Só com ele, né? E por gentileza Eu peço que você Pare a filmação comigo Tá bom, Dona Silvana Tudo bem Tá no seu direito, né? Com certeza Beleza, tá bom Amanhã a gente vai conversar Com o delegado E vamos aguardar O que que Dona Silvana Vai falar de boa Com o delegado É o Pix, bebê De 10 mil reais Esses 10 mil Na conta do Romarim Olha só, meus amigos E aqui A motocicleta De Dona Silvana Ela tava ficando Tava rica Mais do que o próprio Empresário Lá na cidade De bom lugar, né? Meu Deus do céu Desse jeito Dona Silvana A senhora quebra Todo mundo, né? Nem o Lula aguenta Deus me livre Tá aqui, né? E essa motocicleta Como ela não tinha Condições, né? De se comprar Um automóvel desse E explicar a respeito Dessa situação Mas ela vai ter Que falar de boa, né? Vai ter que falar de boa Com o delegado A respeito Dessa situação Portanto Uma funcionária Está sendo apresentada Aqui na delegacia De Polícia Civil Suspeita De ter desviado 10 mil reais De um empresário Lá na cidade De bom lugar Maranhão Mais um passarinho Preso na gaiola Pela equipe No comando Do Coronel Duarte Do trigésimo nono Batalhão Lá na cidade De Lago da Pedra Se inscreva No nosso canal E é Canal Repórter Romário Alves Bacabal Acompanhando tudo Com exclusividade